Depois de quase 20 anos em discussão, foi assinado no início de março, na sede da ONU em Nova York, um acordo de proteção de biodiversidade do oceano. O último grande acordo global desse tipo havia sido assinado há 40 anos e determinava quais eram as áreas de alto mar, distantes mais de 200 milhas náuticas das costas dos países. O documento, que ainda será revisado, aumenta a área protegida de pouco mais de 1% para 30% dos oceanos. Ele também estabelece uma série de regras para a pesquisa e exploração de recursos genéticos marinhos. Entre elas, está a criação de um fundo comum. Esse fundo receberá parte dos lucros obtidos com produtos criados a partir do sequenciamento genético de organismos dessas áreas. Ele também deverá financiar projetos de conservação e outros relativos ao acordo, em consonância com a visão explícita de que os recursos genéticos marinhos devem ser utilizados em benefício de toda a humanidade. Nesse sentido, o texto enfatiza que o financiamento deve privilegiar países em desenvolvimento, especialmente os menos desenvolvidos, além de pequenos países insulares e aqueles sem acesso ao mar. Está prevista também a criação de um órgão para gerenciar a conservação da vida e avaliar o impacto ambiental de atividades comerciais no mar, como pesca e turismo. Legenda Adriana Zanotto